Música Música Hora de falar de saúde, de bem-estar Aqui no Feminíssima Casa e Lazer E é claro que a gente pra falar de saúde e de bem-estar A gente tem que falar de uma boa noite de sono E boa noite de sono É aqui na Companhia do Sono, da Florencia e Gartua Número 180 E eu estou aqui com a Andrea Ritzel E ela nos prometeu que eles vendaram alguns segredinhos Por que que os colchões da Companhia do Sono Eles têm, ó, todo mundo que experimenta Não larga, não é, Andrea? Verdade E um dos segredos é esse aqui, gente E que além de nos promover uma saúde Também trata a nossa beleza, não é, Andrea? Verdade Me conta, vamos falar então Nós, no programa passado, falamos sobre Ortopedia, molejo ortopédico Sistemas patenteados pela Companhia do Sono E hoje, como prometido, viemos trazer os benefícios Que a ciência e a tecnologia hoje pode nos proporcionar E isso tudo agregado no colchão Que é o que diferencia o produto Companhia do Sono dos demais, não é, Andrea? Com certeza, com certeza Por exemplo, o que eu tenho aqui na mão É um dos segredos dos vários outros que nós vamos contar Que nós chamamos de perfilado terapêutico Qual é a função dessa mantinha verdinha alveolada? Primeiro, o conforto térmico, né? Porque até pelo formato tem muita circulação de ar, Carmen Então as bactérias não se proliferam aqui Então pra quem é alérgico é um produto super adequado Então pra quem tem remite, todas aquelas ites Exatamente Resolvem com esse perfilado Com esse perfilado já ajuda E depois, agora nós vamos pra parte da ciência Por exemplo, tem impregnado nessa manta Nesse perfilado terapêutico Nanotecnologia E ele é impregnado com infravermelho longo E qual é a função daí pra nossa saúde do infravermelho longo? Isso tá na internet e depois dá pra pesquisar Como é um programa, a gente vai ser... Não, você tem que vir aqui e conversar contigo, não é, André? Então qual é a moral da história? É promover a melhora da circulação sanguínea Por exemplo, em função desses detalhes que tem aqui Parece um favinho Dessa textura desse favinho Promove um doim em terceiro grau E por que no terceiro grau? Porque a gente não tem uma japonesinha nos massageando Mas temos esse perfilado terapêutico Então, voltando ao infravermelho longo Então promove uma drenagem linfática Levando em consideração que 60% do nosso corpo é água Então fazendo uma drenagem Guria, é um espetáculo É maravilhoso As pessoas vêm até a loja pra agradecer E na verdade, tu vês Nós que vendemos saúde Nada mais justo do que entregar o que a gente promete Mas daí quando o cliente volta pra dizer Que mudou a cor do xixi Isso é maravilhoso Exatamente, porque daí qual é a função? É eliminar todas as toxinas Pela liberação do suor Que em função de ser vulcanizado Por exemplo, vulcanizado é com látex Aumenta a durabilidade do colchão E não deixa o suor penetrar no colchão Voltando aos benefícios do infravermelho longo Uma outra vantagem que é bárbaro E estudos comprovam que ajuda na fixação da vitamina D Isso é maravilhoso Porque hoje em dia a gente não fica Não tem tempo De pegar o solzinho da manhã Adequado até as 10 horas da manhã E no final da tarde Porque a gente tá no escritório Tá funcionando Enfim E uma outra vantagem Que também já foi comprovada Cientificamente Que induz ao sono 52% mais rápido E nessa joia Que depois são outros segredos Que nós vamos continuar contando E tem tanta coisa, gente Dá pra agregar mais tecnologias Tecnologias milenares Sabem por quê, gente? Porque aqui na Companhia do Sono A gente pode montar o colchão da gente Ele pode ser totalmente personalizado E eu estive perguntando pra Andréia Porque com tanta tecnologia A gente também se assusta de pensar assim Será que é um produto muito caro? Então a gente tem condições De adquirir um colchão de casal Já com essa tecnologia A partir de 2.500 reais Verdade Não é? Então o colchão não é uma roupa Que tu compra pra usar uma, duas vezes Tu usa ele por muitos anos Não é? Verdade A assistência técnica da Companhia do Sono É vitalícia Isso mostra a confiança no produto Que a empresa está passando Para os seus clientes E isso é pura tecnologia Então eu acho que com saúde É uma coisa que a gente não brinca A gente quantas vezes paga caro Por uma roupa Quase o preço Verdade Do colchão, não é Andréia? É, e até mesmo colchões, né? Que geralmente o que existe hoje no mercado De 4 em 4 anos Tu tem que trocar Porque em função da qualidade Acaba cedendo E aqui a gente só vai Revitalizando O colchão que tu já tem, não é? Isso Por exemplo, se formos agregando Esse perfil terapêutico Que como eu falei Não deixa com que O suor Ultrapasse essa barreira E isso que acaba Deteriorando as espumas Então aumenta muito A durabilidade Com certeza E essa consultoria da Andréia É fundamental Porque a Andréia tem uma experiência Larga em colchões Então vem aqui Buscar bem-estar Buscar mais saúde Na Companhia do Sono Da Florencia e Gartua Número 180 E vem aqui fazer uma consultoria Com a Andréia Conversar com ela Saber de toda essa tecnologia Porque a gente sai encantado Tem estacionamento aqui no Índigo Que é um pouquinho passando a loja E também tem o parquímetro Aqui na frente Que sempre tem lugar É bem em frente A arte nossa E nós queremos todo mundo aqui Não é, Andréia? Isso aí Espero vocês Tem muitos segredos ainda Para contar A gente vai desvendando Toda semana Obrigada por hoje, Andréia Semana que vem É claro que eu estou batendo O meu ponto Aqui na Companhia do Sono Da Florencia e Gartua Número 180 E aí